Sejam muito bem-vindos, mais uma vez eu estou aqui, você que passou comigo essa semana inteira juntinho aqui no Cast Música, sendo abençoado, com uma boa conversa, com boas canções, que é para isso que o Cast Música existe, para abençoar a sua vida desse formato com música, então seja muito bem-vindo, estamos aí no nosso último programa da semana, quinta-feira, que bom que você está aí com a gente nessa jornada. Você sabe, claro, todos os dias a gente recebe um convidado especial e claro, não seria diferente hoje, também receberemos um convidado especial que por sinal é a primeira vez desse meu convidado aqui, então a gente vai conversar bastante, você vai conhecer esse talento, ele já passou aqui pela TV Novo Tempo, talvez você o tenha visto em alguns outros programas, mas aqui no Caixa é a primeira vez. E tem muitas histórias legais, ele tem muitos talentos, eu não vou falar muito não, vou trazer ele aqui para você saber de quem eu estou falando, vou chamar ele aqui agora, vamos ver se ele vai entrar, eu estou falando do meu amigo Márcio, Márcio Paz, está tudo bem, cara? E aí, queridão, beleza Wesley? Boa noite, cara. Que legal ter você aqui, mano, seja bem-vindo, viu, ao Caste Música, sua casa, eu sei que você está em casa, né, mas aqui o Caste Música também é sua casa, tá? Valeu, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite e sempre que precisar a gente está junto aí. Fechou, fechou, mas ó, a gente vai ter bastante tempo para conversar, mas para começar, a gente gosta de começar com música, esse é o Caste Música, claro que tem música, e eu quero ouvir, Márcio, a primeira canção, O Único Deus, canta para a gente. Vamos lá. Música Meu escudo és rocha e fortaleza Meu socorro na tribulação Em Ti me refugio, me entrego em Tuas mãos Só em Ti confio A Ti eu rendo glória, glória e aleluia Só Tu és digno de louvor Deus justo, puro e santo Grande em misericórdia O único Deus, o grande eu sou Me cobre com Tuas asas Me dá proteção Consola-me em minhas aflições Fortalece-me quando fraco sou Sustenta-me A Ti eu rendo glória, glória e aleluia Só Tu és digno de louvor Deus justo, puro e santo Grande em misericórdia O único Deus, o único Deus, o grande eu sou A Ti eu rendo glória, glória e aleluia Só Tu és digno de louvor Só Tu és digno de louvor Só Tu és digno de louvor Deus justo, puro e santo Grande em misericórdia O único Deus, o único Deus, o grande eu sou Amém! Esse é Márcio Paz aqui no Caste Música Como eu disse, primeira vez Então a gente vai conversar bastante Vamos conhecer esse ministério O que ele tem feito com a música Márcio, eu quero saber então Desde o começo Como que foi que você percebeu Que a música tinha um espaço especial no teu coração Como que ela se apresentou pra você Foi muito cedo Foi meio que tarde Ou foi no tempo certo Quer dizer, foi no tempo certo Dependente da resposta, né? Mas quando que foi esse tempo? Então, cara Eu acho que assim como a maioria das pessoas Que eu assisto aqui Vocês conversando Eu desde criança Eu gostei muito de música Gostava muito de música E o meu pai Ele foi cantor sertanejo, cara Ele e o irmão dele Ele foi cantor sertanejo Eu não Ele Eu não era ainda nascido Quando ele era cantor Porém, quando eu nasci Ele já era convertido Ao adventismo Mas ele sempre me contava E tal E ele cantava assim Aquelas músicas raiz, né? Sertanejo raiz Ele e o irmão dele E ele sempre me motivou Ele tocava violão E eu sempre via assim Nos cultos de pôr do sol A nossa família Ele tocando os hinos do Inário E eu assim O olho brilhava, né? Eu quero aprender a tocar Eu quero aprender a tocar E aí ele me ensinou a tocar Eu lembro até hoje Eu tinha nove anos de idade Eu morava em Maringá na época Eu sou do Paraná Nascido em outro local Mas nessa época Eu estava morando em Maringá Quando ele me ensinou a tocar violão Ele me ensinou duas notas E dessas duas notas Eu aprendi uma terceira E a primeira música Que eu aprendi a tocar Foi Porque ele vive do Inário Olha Então essa música Até hoje Ela me marca muito E depois A minha caminhada Na música foi assim Eu cantava em grupo Da igreja, né? Legal Eu participava da igreja Do Jardim Iguaçu e Maringá Um beijão Para a galera de Maringá E minha família de lá também E aí eu cantava num grupo Eu não sei se A Nélia Ela provavelmente Vai ver aqui depois Ela vai lembrar Desse detalhe da história A gente estava cantando Um dia ensaiando E eu fiz uma voz Todo mundo cantava uníssono, né? A mesma voz E eu cantei uma voz diferente E ela parou o ensaio E falou assim Márcio, faz de novo Eu falei Faz o quê? Ela falou Essa voz que você fez aí E aí eu fiz Era uma segunda voz Que a gente chama, né? Para fazer harmonia Na música e tal E eu lembro que a música Era aquela Jesus de Nazaré Bem antiga Ouço multidões aqui Pessoas ao redor Sim, sim Jesus de Nazaré Jesus Sim Nazaré Essa daí E aí eu sei Que eu fui o primeiro A primeira criança Na igreja A cantar em vozes E aí ela me perguntou Como que você fez isso? Eu falei Não sei Eu fiz As pessoas às vezes perguntam Como que você consegue? Eu falei Não, eu ouço E consigo Fazer outra voz E tal Então Eu agradeço muito a Deus Também por ter me dado Essa oportunidade, né? Então começou mais ou menos assim Meu pai era cantor sertaneiro Ele me ensinou a tocar violão E meu pai Antônio Antônio Pass Depois cantando no grupinho da igreja Depois fui crescendo na música Cantei em outros grupos também Partei, trio E por aí foi Que legal, mano A gente vai conversar mais Sobre a sua jornada Porque eu sei que hoje A sua tarefa A sua função O seu envolvimento Não é apenas com música A gente vai falar sobre isso Mas a música tem um espaço Claro Muito importante na sua vida Afinal Por isso que você está aqui No cast de música hoje Para apresentar as suas canções Mais uma canção Vou pedir para você Cantar para a gente Que vai ser a música Permissão E você em casa Preste atenção nessa música Que ela seja uma bênção Para você essa noite Meu filho Algumas coisas Quero te lembrar Não há fardo Que não possa suportar Dando a aflições Eu as venci Para te mostrar Porque eu venci Você também as vencerá Milagres operei Até coxo fiz andar Ressuscitei Aos mortos fiz Os cegos enxergar Apenas quero te lembrar Que aqui quem fala É Jesus O Deus que sempre proverá Quando ouvir a minha voz A te chamar Não endureça Não endureça Como pedra O coração Resistir De nada Vai adiantar Eu quero te ajudar Segure a minha mão Sua vida Quero transformar Me dê a sua permissão Não existe o que eu não possa fazer Peça com fé Sem duvidar Do meu poder O Deus que eu era Ainda sou Por que temer-se Aqui estou Crê em mim Ainda aqui Morra Viverás Vida nova Te darei Basta crer E confiar Quando ouvir Quando ouvir A minha voz A te chamar Não endureça Como pedra O coração O coração Resistir De nada Vai adiantar Eu quero te ajudar Segure a minha mão Sua vida Sua vida Quero transformar Me dê a sua permissão Me dê a sua permissão Nada vai adiantar Nada vai adiantar Nada vai adiantar Nada vai adiantar Eu quero te ajudar Segure a minha mão Sua vida Sua vida Quero transformar Me dê a sua permissão Amém, linda canção Obrigado por compartilhar Seu talento aqui com a gente Viu Márcio Obrigado mesmo Eu falei anteriormente De chamar Antes de você Antes de chamar Essa música Opa, caguejei aqui Que você Não tem só A música Como ministério Você tem uma outra Um outro caminho Também Não tanto outro caminho Mas uma Outra qualidade Um outro modo Pronto De levar a esperança Que é através Da palavra Você está fazendo teologia É isso mesmo? Isso mesmo Estou agora Pela graça de Deus No último semestre De teologia Que legal Que legal E atualmente É claro com pregação E a gente tenta levar Dessa forma também E pela graça de Deus Nós estamos aí já no último ano Trilhando Finalzinho já Que legal Eu reparei aqui Que a setlist de músicas de hoje Que você está apresentando E vai continuar apresentando hoje Elas são todas suas Ou seja Você também é um bom compositor Cara Cara Se é bom Se é bom A parte do bom ficou por mim mesmo Porque eu estou curtindo muito As suas canções Mas no geral Você é um compositor É isso mesmo Quantas composições Quantas composições em média Você sabe Quantas você já escreveu na sua trajetória Contando com as composições infantis Eu tenho aí umas 20 Umas 20 composições 20 composições E elas começaram por volta de Que período da sua vida? Foi no ano de 2008 2007, 2008 Eu comecei a compor A primeira música que eu compus Ela se chama Entregue o seu coração Entregue o seu coração E eu compus ela Para um amigo Em específico Ela não está hoje na lista Até na verdade Eu não posso falar muito dela E nem cantá-la Porque uma grande amiga Você conhece A Cíntia Nascimento Ela vai fazer um trabalho Com essa música Que em breve Vocês vão aí Saber mais É novidade Então essa foi a primeira música Que eu compus Legal E compus para um amigo Eu não sabia como falar para ele O nome dele é Ícaro Silva Eu morava na época Em Itapema Santa Catarina E eu não sabia Como falar para ele assim Ícaro Volta para Cristo Ele passou um momento Longe dos caminhos de Deus E eu resolvi compor uma música E mostrar para ele Falei cara Eu fiz essa música aqui Pensando na sua vida Pensando na sua caminhada Com Cristo E eu queria te falar isso aqui E cantei na igreja Um dia Quando ele estava lá E foi bem emocionante Foi muito legal Uau E essa foi então a primeira Então desde 2008 Deus vai me dando Essa benção aí Me dando letras Amém Eu fiquei pensando aqui Imagina se todo mundo Precisasse ouvir alguma coisa E a resposta viesse em forma de canção Ia ser maravilhoso Ia ser incrível Marcio Fica por aí Que a gente vai para um rápido intervalo E você aí de casa também Não troca de canal Fica por aí rapidinho Na sequência tem mais conversa Mais música Aqui no Caixa de Música A gente já volta Já estamos de volta Caixa de Música no ar Falei que ia ser rápido intervalo E foi mesmo E eu quero te lembrar De uma coisa muito legal Um jeito diferente Para você estudar A palavra de Cristo Jesus Revista Cordes Você vai poder Se guiar muito bem Com esse estudo bíblico Com esse guia de estudo Literalmente é um guia de estudo Você vai poder se achegar mais Aos braços de Cristo E saber o que Ele quer Para a sua vida São 16 estudos Cada estudo Tem um tema específico Que vai abordar E vai abrir a sua mente Seu entendimento E vai fazer diferença Na sua vida Eu tenho certeza E o legal O diferencial Desse estudo bíblico Para os outros estudos bíblicos Que a gente oferece aqui Na TV Na Rede Novo Tempo É que esse Traz música também Você está assistindo Caixa de Música Está sendo abençoado Pelas músicas hoje Do Márcio Paz E aqui no nosso estudo bíblico Você é abençoado Com canções Que foram tiradas Da Bíblia Para trazer algum ensinamento Para você Porque a canção Está na Bíblia Não simplesmente por Vamos botar uma canção aqui É para te educar Para te ensinar E você vai ver aqui Nesse estudo bíblico O que essas canções Tem para te falar Mas você precisa O que? Pegar o seu telefone E entrar aqui agora No seu WhatsApp E mandar uma mensagem Para esse número Quero Revista Acordes E essa revista Vai chegar na sua casa De graça É um presente meu Do Caixa de Música Da TV Novo Tempo Para você É como eu sempre digo Muita música Para abençoar a sua vida Então peça hoje mesmo Revista Acordes Vamos voltar então Para as nossas canções Com o Márcio Paz Nosso convidado de hoje Antes da gente voltar A conversar Quero ouvir a canção Quem ama não desiste Composição do Márcio Agora no Caixa de Música Quem ama não desiste Quem ama suporta Enfrenta a provação Diz não a tentação Se manter fiel Pois o amor é direção Quem ama não desiste Quem ama supera Trabalha em união Desenvolve o seu dom Reflete o amor Pois o amor é direção Tantos dons Você recebeu Dom de curar Dom de orar Ser inteligente E também profetizar Existem muitos Existem muitos dons Mas há um só Espírito Que os dá Qual o seu dom Deixe ele se manifestar Abre o coração Para o Santo Espírito Habitar Quem ama não desiste Quem ama suporta Enfrenta a provação Diz não a tentação Se manter fiel Pois o amor é direção Quem ama não desiste Quem ama supera Quem ama supera Trabalha em união Desenvolve o seu dom Reflete com o amor Pois o amor é direção Tantos dons Tantos dons Você recebeu Dom de curar Dom de orar Ser inteligente E também profetizar Existem muitos dons Mas há um só Espírito Que os dá Deus quer te usar Para o Evangelho anunciar Mas em meio a tantos dons Se não tiver amor De nada vai adiantar Quem ama não desiste Quem ama suporta Enfrenta a provação Diz não a tentação Se manter fiel Pois o amor é direção Quem ama não desiste Quem ama supera Trabalha em união Desenvolve o seu dom Reflete com o amor Pois o amor é direção Quem ama não desiste Quem ama suporta Enfrenta a provação Diz não a tentação Se manter fiel Pois o amor é direção Quem ama não desiste Quem ama supera Trabalha em união Desenvolve o seu dom Reflete o amor Pois o amor é direção Resumindo meus amigos É o amor O amor de Cristo Jesus Que só vem dele Porque pela gente mesmo A gente não consegue amar Não consegue brotar esse sentimento O amor vem dele Por isso estejamos ligados nele Obrigado por lembrar isso Pra gente hoje Viu Márcio E a propósito Você falou da música Da música passada Não na verdade É a sua primeira composição Perdão Sua primeira composição Você contou aí a história Como que foi E eu fiquei pensando assim Eu gosto de ouvir né As histórias por trás da música Porque a gente só tem contato com a música E aí cada um entende a música Ou sente tocada do jeito que veio Ou do momento que está vivendo Ponto Mas não entende às vezes Como que o compositor Em que momento Em que contexto O compositor estava Essa canção Que você acabou de cantar É uma dessas que tem uma história né Tem um contexto por trás aí Do momento que ela surgiu Conta pra gente aí Tem sim Aqui na Faculdade de Teologia A gente tem várias matérias E em uma dessas matérias O professor Ele dá oportunidade pra gente Pra quem quer É claro Poder compor alguma música Referente a um tema específico Então eu e um amigo Max Bueno Grande amigo A gente Estava no mesmo grupo E a gente resolveu Escolher compor uma música Ele fala até hoje Que não ajudei em nada E tal Mas eu falei Isso aí é o que vale mais né cara Então a gente fez O contexto era falar um pouco Sobre essa questão de nós né Seres humanos Fazermos parte aí do corpo de Cristo Legal Então essa questão do amor de Deus estar em nós E nós estarmos ligados a Cristo Enfim tudo isso Só que aconteceu um detalhe Nesse momento Que a gente Nesse período Que a gente estava fazendo essa música A esposa dele Chamada Raquel Ela sofreu um acidente Ela é médica E ela sempre viaja né No caso ela saia aqui de Engenho Coelho E ia pra algumas outras cidades Fazer plantão E na volta Foi na volta né Raquel Eu estou aqui na casa dela A Raquel está aí Na volta De um dos plantões Acabou acontecendo um acidente com ela Então ela ficou entre a vida e a morte Aqui eu vou fazer a síntese da conclusão pra vocês Ela ficou entre a vida e a morte E essa música ela já estava composta E eu lembro Que quando a gente ia visitá-la no hospital O Max também Ele estava sempre lá Ele me falava assim Márcio Sabe a música Quem Ama Não Desiste? Ela ajuda muito a Raquel A Raquel ela estava muito agitada Por causa das medicações Muita dor Ela ficou literalmente Entre a vida e a morte E aí o Max falava Que ele chegava no hospital E colocava essa música a tocar E a Raquel se acalmava Então Por isso que também Ela marca muito Na nossa vida Essa música ela marca muito A minha vida E sempre quando eu canto Eu lembro desse momento E hoje Pra honra e glória de Deus Depois de dois anos praticamente Ela está bem Está grávida do Benjamin Então Deus permitiu que ela Estivesse aí Mais uma vez Vida e vida em abundância Abençoando aí Essa canção abençoando vidas Desde o início dela Que legal saber disso E Márcio Na nossa jornada de vida A gente tem altos e baixos Enfim Sua trajetória também Teve momentos assim baixos Enfim E tem tudo a ver Nessa trajetória De altos e baixos Vou repetir de novo essa palavra Tem tudo a ver A composição da canção Que você vai cantar daqui a pouco Não temas Conta pra gente rapidamente Como que foi o contexto Do surgimento dessa canção também Então essa Cada música que eu compus Ela teve uma situação diferente Essa aí eu morava em Itapema Eu vou contar um pouquinho antes Teve uma época na minha vida Eu sou nascido em berço adventista Sou adventista Sétimo dia E teve um momento na minha vida Que eu saí Dos caminhos de Cristo E aí foi uma época bem difícil Me envolvi assim Com drogas também Foi uma época difícil na minha vida Eu acabei voltando Pela graça de Deus E aí Eu voltei Só que Eu voltei Wesley E a minha vida Ela parecia estar assim Numa rotina robotizada E essa Essa música Não temas Eu compus nesse período Depois que eu tinha voltado Para Cristo Os caminhos de Cristo Eu estava Eu lembro que eu estava Na cidade de Itapema Onde eu morava E eu tive uma noite assim De conversa plena com Deus Uma noite onde eu não consegui dormir Ela começou assim Eu estava bem Bem agitado Atormentado E pensando Orando E eu fiquei a noite toda Angustiado E conversando com Deus E Senhor E Senhor E questionando Deus E perguntando para Deus Eu preciso mudar O que eu preciso mudar Como a minha vida tem que ser Até que o sol raiou Eu não dormi aquela noite E eu levantei E continuei orando a Deus Eu lembro que Eu fui Até o banheiro E eu olhei na espelheira Assim do banheiro E quando eu me vi Algumas perguntas Vieram à minha mente A primeira delas foi assim Como tem que ser A sua adoração A Deus Você está tão longe de Deus Você está Tão assim Sobre regras Vivendo de uma forma Tão Tão rotineira Que você Olha E eu comecei A receber acusações Na minha mente Sabe Wesley E olha Você Desse jeito que você está vivendo Não dá Desiste E uma acusação Sem fim E eu resolvi escrever Tudo aquilo ali Que eu estava ouvindo E aí Escrevi E depois que eu escrevi Eu falei O que está acontecendo aqui Foi no momento Que eu falei Senhor, fala comigo Por favor E daí eu peguei a Bíblia Vou pegar aqui E vou falar exatamente O que aconteceu naquele dia Naquela manhã Eu orei a Deus E falei Senhor Eu fiz isso Apenas uma vez Na minha vida E a segunda Que eu vou fazer agora Que é lançar sorte Sobre a Bíblia Se eu posso dizer assim Eu orei a Deus E falei Senhor, fala comigo Por favor E aí eu abri a Bíblia Pode falar Sorteou o verso Então vai Que você estava falando Sorteei o verso Senhor, fala comigo Eu preciso Eu preciso Eu estou angustiado Eu preciso ouvir a tua voz Eu abri a Bíblia Wesley E coloquei o dedo Em Isaías 43 Eu quero ler rapidamente Para você que fala assim ó O Senhor Deus Que o criou Diz Não tenha medo Não temas Porque eu o salvei Eu chamei você pelo seu nome E você é meu Quando você atravessar as águas profundas Eu estarei ao seu lado E você não se afogará Quando passar pelo meio do fogo Você não se queimará Pois eu o Senhor seu Deus Santo de Israel Seu Salvador Dei como pagamento O Egito Etiópia Seba Afim de que você fosse meu Para libertar você Entrego nações inteiras Como preço de resgate Para mim você vale muito Você é o povo que eu amo Amém Cara Márcio Quando eu vou Não, eu ia falar Depois dessa contextualização A gente já sentiu Eu quero continuar falando Sobre essa música Mas eu vou Eu quero ouvir muito Agora eu fiquei muito convencido Não convencido Mas empolgado Para ouvir essa canção Depois dessa contextualização Canta pra gente aí Não temas? Como tem que ser Ó Deus A minha adoração A Ti Tão longe de Ti estou Com vergonha De Te adorar Renova-me, Senhor Não consigo mais viver como estou Perdoa-me, ó Pai Eu quero ser Teu Meu filho Não temas Filhinho meu Porque eu Te reni Chamei-te pelo nome Agora Tu és meu Meu Renova-me Renova-me Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Eu não consigo mais viver como estou Perdoa-me, Senhor Perdoa-me, ó Pai Perdoa-me, ó Pai Eu quero ser Teu Não temas Não temas Filhinho meu Porque eu Te revi Chamei-te pelo nome Perdoa-me, ó Pai Tu és meu Conheço a Tua dor Conheço o Teu sofrer Eu sei das Tuas lutas Conheço o Teu viver Conheço o Teu viver Os caminhos que trilhou Seu cair e levantar Quantas vezes chorou Vou sozinho lutar Eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, confia em mim, confia em mim, filhinho, filhinho, meu filho. Eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, confia em mim, filhinho, 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 fil mas a gente precisa fazer aquele rápido intervalo. Então fica por aí, na sequência, Caste Música já volta. Caste Música está de volta, eu quero lembrar você que você pode seguir o Caste Música nas redes sociais. Se você gosta das redes sociais, pode ir lá agora, facebook.com.br Caste de Música, no Instagram e no Twitter, Caste de Música. É só procurar que a gente está presente por lá. A gente sempre avisa quem vai estar no programa antes do programa começar, então é legal você ficar por lá. A gente também solta outras novidades, interações bem bacanas, você tem que estar lá também para saber. E se você está curtindo o Caste Música de hoje com o Márcio e gostaria de rever qualquer outro programa que tivemos por aqui, você pode ir lá também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Caste de Música, ou no NT Play, que é o grande acervo da TV Novo Tempo, onde todos os programas estão lá dentro, inclusive o Caste de Música. Então, siga a gente nas redes sociais para a gente fazer aquela amizade sincera também no nosso mundo virtual, fora daqui também da TV, que é o nosso encontro de segunda a quinta, às sete e meia da noite. Mas lá na internet, acontece a hora que quiser. Márcio está por aí, né? Cara, no bloco anterior você cantou aquela linda canção e que linda história, né, mano? Você, que legal você ter essa qualidade de descrever momentos e sentimentos em forma de canção. Muito bom. É, eu, assim, para fazer o fecha, né, dela, eu entendo que quando a gente realmente pede socorro para Deus, ele vai estar ali com a mão estendida para a gente sempre. Então, aquele momento onde eu falei, Senhor, fala comigo, ele não me deixou na mão. Ele falou diretamente comigo, Filhinho, fica tranquilo, não temas. Eu já te chamei pelo seu nome, eu já te comprei com sangue, você é meu, fica tranquilo, que eu estou contigo e tal. Então, aquilo ali para mim foi... foi um alento, assim, foi bom demais, foi bom demais. Amém, mano. Aí acabou vindo uma dúvida aqui, como que é no geral, assim, ou se não existe um geral, se existem várias formas, como que é a sua forma de compor? Você tem... Você só compõe de um jeito? Alguém chega para você e fala, compõe essa música? Ou você lê alguma coisa? Ou você é diversificado? Como que funciona para você? Composição? Na maioria das vezes foi pela situação. Legal. E geralmente alguma situação onde eu estava, assim, distante de Deus, e Deus vinha e falava comigo, e eu buscava Deus. E duas vezes eu fiz música por encomenda, se eu posso dizer assim, né? Uma é infantil, ela se chama Que Aventura Será? E uma outra se chama Conectados, inclusive ela está tocando na Rádio Novo Tempo. Legal. E está lá no meu canal no YouTube também. Então, em dois momentos, elas foram encomendadas, mas os outros não têm uma regra, assim, ó, só seguir esse passo a passo e você vai compor. Para mim, não funciona assim. Então, geralmente, é diante de algumas situações, ou estou ouvindo algum sermão, eu tenho alguma ideia, um insight, que geralmente as ideias são para escrever, compor música. Assim, eu tenho no meu celular aqui, se eu te mostrar ideias para compor. Várias, assim. Então, eu estou... Onde eu estou, eu estou na rua, eu vejo uma situação, eu estou anotando, guardando ideias, e depois elas... Essa música, Não Temas, por exemplo, da forma que você ouviu ela aí, cantada, foi a conversa que eu tive com Deus naquele dia. Então, eu só passei para o papel, e a melodia veio na mente, assim, não consigo explicar. Veio, foi bênção. Que legal. Eu já vou chamar a próxima canção que você vai trazer para a gente agora, João 14. Canta para a gente, Márcio. Márcio 14. Canta para a gente, 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 Márcio 14. Márcio 14. Canta para a gente, Márcio 14. Canta para a gente, Márcio 14. Márcio 14. Márcio 14. Márcio 14. Márcio 14. Canta para a gente, Márcio 14. Canta para a gente, Márcio 14. Márcio 14. Canta para a gente, 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 Márcio 14. voluntários, eu trabalho também como voluntário em clínicas de dependentes químicos e a gente quer usar essa música porque a galera gosta muito dessa música, esse público, né? Essa galera que tá aí se recuperando. Então, meu projeto é gravar um clipe da O Único Deus, essa que já está tocando na Novo Tempo. Vocês também, pra me achar, é só pedir música aí na Novo Tempo, viu, gente? Pedir lá O Único Deus, Mars e o Paz, Conectados, dá pra pedir lá. Então, meus projetos são esses. Gravar um clipe da O Único Deus e gravar pelo menos mais duas músicas aí até o final. Que legal, mano. Eu fico muito feliz em saber que Deus tem abençoado a sua vida pra permitir também, e você se permitir, claro, de ser um canal de bênçãos pra gente que tá te ouvindo. Foi muito legal, Caixa e Música. Uma honra receber você aqui com a gente só a primeira vez, mas não a última. Já fica meu convite pro seu retorno. E obrigado, de verdade. Eu que agradeço, cara, muito mesmo de poder fazer parte desse momento aí da TV Novo Tempo. E eu acho muito legal o trabalho de vocês, admiro muito. E eu sei que ele vai longe, então eu espero que essas músicas, elas cheguem longe também. E eu quero deixar um último abraço aqui, se der tempo, é claro, pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão, pra minha sobrinha, meu sobrinho lá de Maringá. Um abraço pra eles, pro pessoal de Maringá todo lá, o pessoal de Santa Catarina também, da onde eu estava. E é claro, pra Priscila Paz, Wesley. Se eu não dou esse abraço, cara, vai dar problema depois. Ela tá aqui do meu lado. Ela que me acompanha nessa caminheta aí. Que legal. Muito obrigado. Estão nos bastidores. Márcio, muito obrigado. Eu que digo. E pra terminar, do melhor jeito, né, que Caxe de Música pode terminar, com música, claro, e a canção que você preparou pra gente pra finalizar, bem-aventurados. Deus abençoe a todos vocês. A gente se encontra no sábado, no Caxe Especial de Sábado. Até lá. Bem-aventurados os humildes, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, todo aquele que tem sede e fome da justiça. Vocês serão fartos, bem-aventurados os mansos, pois a nova terra herdarão. Bem-aventurado todo aquele que crê A palavra do Senhor Um novo tempo virá Onde a paz e a alegria Reinará Reinará Tudo novo se fará O mal não mais existirá Cristo diz Vem, vem pra esse lugar Seja bem-vindo Meu Filho Pode entrar Na sua casa O seu novo lar O meu Filho O seu novo lar Obrigado.